Fala galera, começando mais um teste de coisas de criptomoedas Galera, beleza? Eu sou o Dash, começando mais um vídeo aqui pra vocês Antes de mais nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder as novidades Qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo, vem com o Dashu galera E olha só, vou estar mostrando aqui a vocês o quanto eu já ganhei aqui na OKEX Quanto eu já faturei, quanto a gente ainda pode ganhar muito mais aqui nessa plataforma Que sem dúvidas é a melhor aí de 2020, tá continuando sendo aí aqui em 2021 E vou mostrar tudo a vocês como funciona, pra quem ainda não conhece eu vou deixar aí na descrição aqui O link pra vocês fazerem um cadastro, vou já já falar pra vocês como é que funciona, como é que faz tudo direitinho Mas antes eu queria deixar aqui um recado aí, porque é o seguinte galera A gente sabe que quando a gente se esforça, a gente consegue, a gente ganha mais, a gente faz tudo Aqui nesse site, olha só, de referências, eu estou ganhando mais de 1.277.760.000 satoshis galera Só de referência, ou seja, tem alguns invejosos aí que ficam falando Ah, você ganha porque tem referência, ah, você ganha porque isso, aquilo Não, não é assim galera A gente, dependendo do seu esforço, você é quem vai ditar o quanto que você vai ganhar Só essas pessoas que falam mal, que dizem que só ganham porque tem referência Porque não tem o trabalho nem de ver vídeo, nem o trabalho de entender como é que funciona, certo? E já vai logo com esses pensamentos aí que não tem nada a ver Olha só aqui, quer que eu prove? Eu vou provar agora como todos meus referidos ganham e muito Olha só aqui, de referências, tem muitos referências, milhares de referidos aqui com o Dacho Olha só, por quê? Porque vocês acreditam no meu trabalho, confiam no que eu faço e gostam Então, olha só, olha isso aqui, não tem o nome, mas tem aqui O Louie, 61.200 satoshi, tem esse cara aqui, 35.200 Tem esse outro aqui, 42.480 Olha só, tem muitos, 22.000, 37.600, 10.000, 32.000 Tudo que eles sacam, ó 12.000, 14.000, 24.800, 22.000, 22.000, 22.000 E aí segue, tem milhares aqui, ó Certo? Pessoas que fazem todos os dias aqui Essa OKEx, essa Fawcet aqui, que ganha BTC graças diariamente Todo dia, e estão faturando Então aí, essas pessoas que falam aí, que não sabem nem o que estão falando, né? Que diz, ah, é porque tem reforço Mas não, depende do seu esforço E de ter coragem, né? Porque essas pessoas que falam isso, é porque não tem coragem Quer moleza? Senta no pudim Quer de mão beijada? Ah, isso não dá, né? Então, eu vou deixar aqui a vocês Porque essas pessoas não sabem, né? Que a gente tem o trabalho de pesquisar De analisar De gravar o vídeo De editar, de fazer upload De fazer cabo, de fazer descrição Fazer tudo, tudo isso Eles não veem isso que a gente também Faz pra tá postando os vídeos E mostrando o melhor conteúdo pra vocês Então, gente, isso aqui é uma recompensa Pro que a gente faz, certo? Eu fico muito feliz Que todos vocês que me seguem aí Que já vão deixando esse like agora Que eu sei que vocês já deixaram Mas quem esqueceu já vai deixando agora o like Ok? E aí, olha só Como é tanto, galera Eu vou já mostrar pra vocês Quanto eu ganhei Quanto eu já tô ganhando E quanto eu ainda vou ganhar Então, pra quem não tem registro aí na plataforma Eu vou deixar aí na descrição Vocês vão vir aqui na opção de cadastrar E aí, vão fazer aquele velho registro Colocar e-mail, a senha Cadastrar, vai lá no seu e-mail E confirma Feito isso, nós vamos dar de cara aqui Com essa interface da OKEX Que essa aqui é Quando você fizer o registro Você vai pra aí Aqui tem, nesse seu bonequinho Tem aqui a visão geral Configuração de segurança Xô, 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 xô Preferência, xô, xô, xá, xá Aqui tem a verificação também CSC que é o KYC Onde para estar faturando Esses BTC gratuitos Você tem que fazer aí O KYC Que é a verificação dos seus documentos Pra provar que é você mesmo Até pra evitar fraudes também Aí aqui em mais, ó A gente vem aqui em Bitcoin grátis Como é isso, Dash? Que a gente ganha Todos os dias a gente ganha Bitcoin grátis, né? Como Bitcoin não valorizado antes Era mais Satoshi que a gente ganhava Só que aqui todos os dias A gente vai ter 5 missões Onde essas missões Cada uma dura 60 segundos Apenas pra você tá aprendendo Você vai tá ganhando Satoshi Ou seja, se eu dar um clique aqui, ó Vai abrir uma aba Com um aprendizado aqui Se você quiser tá se aprofundando mais, ó Xô, 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 xá, xá E aqui, ó Vai tá contando os 60 segundos Feito isso Você vai resolver um captrazinho E aí você já vai ganhar mais 50 Satoshi Olha só que top Uma iniciativa muito top da OKC Que já há bastante tempo aí Continua com esse projeto incrível Você tem as 5 aqui Pra todo dia fazer E tá acumulando Satoshi de Bitcoin Ah, dá 50 Satoshi a pouco Meu irmão Antes diziam isso Quando o Bitcoin ainda valia menos Quando valorizou Dizem, eita, meu Deus 50 Satoshi Se eu tivesse feito daquele tanto Que eu deixei de fazer Hoje eu tava rindo Que era muito Satoshi Antes que valia pouco Hoje a mesma quantidade vale muito Então por que? A valorização do Bitcoin Então se hoje Mesmo hoje esse preço Se você tá achando pouco 50, 250 por dia Daqui a uns anos Você vai se arrepender De não ter juntado Cada Satoshi Vai fazer a diferença Hoje para o nosso futuro Galera Olha aí, ó Completou Aí vai automaticamente Já vai aparecer aqui Um capturzinho, ó Mooncake Mooncake deve ser aqui, ó Esses docinhos aqui Que eu não sei nem Mas tá aí, ó Ok, foi, ó Olha aí, ó Uma de 5 Aí você faz aqui as outras Também, ó O mesmo procedimento Todos os dias A gente faz aqui Fatura Então, olha aí Como é que agora eu vou estar mostrando a vocês Quanto eu já ganhei aqui na plataforma Então, vamos pegar esse valor aqui de Bitcoin que eu ganhei, ó Vou copiar Vamos ver aqui na calculadora, ó 1.277.760 Satoshi Esses 2.050 de aprendizado Mais Cadê o mais? 2.050 Mais Esses 2.090.810 que falta aí eu sacar Que ainda eu não saquei, ainda Eu vou sacar esse danado Mas já está aqui na minha conta, né Mais 2.090.810 Satoshi Dá igual aí, ó A 1.489.620 Satoshi De Bitcoin Então, eu vou mostrar agora aqui a vocês Olha só Olha, galera Pra quem não tem o Brave O navegador Brave Tá aí na descrição também Olha só Já tô com 4 BAT Tá 2.75 dólares Só por fazer o que você já faz Navegar Tudo que você faz aqui É no Brave Ele é convertido aqui em BAT Eu já estou com 4 BAT Deixa aí na descrição Pra vocês virem também Então BTC Em Real Olha aí No momento de hoje, né Do vídeo Está aí a 293.000 BTC Que que é isso, velho? 1.489.000 1.489.000 Vamos ver Vamos ver 620 Olha só Com o ponto Eu já ganhei aqui na OKEX Galera Mais de 4.366 reais Sensacional Sensacional Então aí Além de você já ganhar aqui grátis todos os dias Você pode também estar compartilhando com os seus amigos Pra você também estar ganhando mais Você tem que ter Também colocar isso na cabeça Que você pode ganhar além do que é dado aqui Você pode ganhar muito mais Só compartilhar Manda pro primo Para as tia Para os amigos Para os grupos que você tem aí E aí todo mundo vai sair ganhando muito também, ok? Bem-vindo é que vão ficar doidas mesmo Essas pessoas que rugam Que não entendem Que pensa que é assim Mas não sabem nada Então aí Mais um vídeo top aí Pra vocês conhecerem aí A OKEX Quem não conhece Vamos aproveitar aí E acumular nossos satoshi Porque o futuro é nosso O futuro é nosso, galera Então peço que vocês deixem esse like Compartilhem Se inscrevam na descrição Vou deixar também o link De um vídeo que eu trouxe da OKEX Que é como vocês vão fazer aí O KYC Certo? Pra quem tem dúvida Vai estar tudo na descrição Então galera Deixa o like Se inscrevam Compartilhem Qualquer dúvida nos comentários E FALOURAS